Gente, olha só que loucura! Outlet 15, móveis e utilidades, tá fazendo um troca de mostruário, toda a loja, em três vezes sem juros pra você pagar e tudo a pronta entrega. Tem sofá, mesa de canto, mesa de centro, cadeiras, poltronas, cristaleira, aparador. É uma loucura que eles estão fazendo pra você. Sofá, tudo a pronta entrega. Olha que senhor sofá, retrato reclinável, super confortável, por três parcelas de R$ 765. Três parcelas de R$ 765 a pronta entrega. Tem também, ó, sofá cama, excelente pra você receber a visita, até a sogra, dá pra caber aqui. Sabe quanto? Três parcelas de R$ 360 a pronta entrega. E esse sofá retrato reclinável, super confortável também. Três parcelas de R$ 335, toda a loja troca de mostruário. Vai mostrando aí, olha só, Avenida do Estado, número 3401 em Santo André, bairro Santa Terezinha, sentido São Paulo, telefone 2564-2996. Todos os dias, sábado e domingo, eles estão esperando você, não perde!